Este programa contém linguagem forte, cenas e referências sexuais do início ao fim. George, George, somos nós! Eu e as meninas estamos nos arrumando e pelo que parece, as meninas se divertiram muito com os meninos. Exatamente o que a gente queria desde o início. Você prefere que sejam só amigos? Ou prefere tentar de novo? Se eu tentar de novo com o Aaron, eu vou acabar indo contra tudo. O que eu acredito, porque eu o amo. Mas no momento está rolando um conflito dentro da minha cabeça. A minha história com o Aaron tem altos e baixos e nós dois somos pessoas teimosas. Se é para fazer as pazes, que seja essa noite. O plano meio que era unir todo mundo de novo. E isso meio que funcionou, a gente está bem perto disso. Assim que você conversar com a Marnie, acho que todo mundo fica legal. Esse é o problema principal. É, é esse. O Caio tem razão, o clima na casa está ruim. O Aaron precisa conversar com a Marnie e resolver isso logo. E aí, galera, bora encher a cara. Claro. Beleza, vamos nessa. Vai, 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 vai. Segura, menino, vai. Eu acho que hoje o dia foi ótimo e tomara que a noite também seja herda. Saúde! Saúde! Essa noite vai ser incrível. Vamos encher a cara! Vamos! Vamos! Sai! Vai! Vai! Vai sozinho, seu trouxa. A gente entrou na balada e está bombando. A música está maravilhosa, as bebidas estão rolando. Eu acho que hoje a noite vai ser mesmo fantástica. A gente vai se divertir pra caralho. A noite é nossa! Eu quero conversar com o Aaron antes que a gente beba mais e resolver isso de uma vez. Acho que eu vou conversar com o Aaron agora porque eu ainda tô me sentindo sóbria. É! Eu posso ver que a Marnie continua chateada por ela e o Aaron não estarem conversando. Isso mostra o quanto ela gosta dele. E eu torço pra que dê certo. Eu entendo! Eu tô muito nervosa porque eu não quero que a gente acabe discutindo. E muito menos nos preparando. Não! Eu engolir o meu orgulho e vou até lá. Talvez assim a gente pare de agir que nem criança. Aaron, a gente pode conversar? Eu tô um pouco constrangida, mas eu acho que a gente tem muito pra conversar. Cacete! Parece que eu nem vou precisar tomar a iniciativa porque a Marnie já fez isso, mas por essa ela não esperava. Eu peço desculpa por tudo que eu disse quando eu tava nervoso. Eu quero me desculpar primeiro, tá legal? Tá. Ai, meu Deus! O Aaron me pediu desculpa antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ele deve me amar muito. Pronto, falei! Espera, eu ainda tô tentando assimilar que você me pediu desculpa mesmo. É, foi difícil, viu? Foi difícil. Foi bem difícil. Ainda bem que eu pedi desculpa pra ela antes. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, engolir o meu orgulho e reatar o meu namoro com ela. Ai, eu te amo, viu? Eu e a Marnie somos um pesadelo. Os dois são teimosos pra cacete. Mas quando a coisa se acalma, fica claro que a gente se ama. Eu dei uma olhada e vi a Marnie e o Aaron se beijando. Tá parecendo que eles estão de volta. E aí